Como será que está a procura por peixes no dia que antecede a Sexta-feira Santa, hein? Você foi em busca do pescado? O que é que você achou? Tá mais caro? Tá mais barato? Olha, tem item importado que tem a influência do dólar e que, portanto, deve estar mais caro. Reportagem de Basílio Magno, é notícia, Paulo? Até manda pro ar. No tradicional mercado municipal só entra quem passa pela medição da temperatura, principalmente na véspera da Sexta-feira Santa, quando muitos sorocabanos vêm em busca do peixe mais em conta pro almoço especial. E a procura é intensa nas peixarias do mercado. Seu Nestor, por exemplo, que deixou a esposa em casa pra evitar aglomeração, tá levando pro almoço dois tipos de peixes. Hoje nós comemos sardinha. Amanhã a mulher faz o filé amanhã no forno. Faz com a batata, o pimentão vermelho, o amarelo, e joga um ovo cozinhado por cima. Fica maravilhoso. Fica igual o bacalhau, foi o melhor ainda. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, o preço do peixe nacional de outubro, novembro e dezembro do ano passado continua praticamente o mesmo agora em 2021, com a exceção dos peixes importados. É o caso do bacalhau, que sofre uma influência direta do dólar. Todo vende a Portugal, Noruega, tudo, então é muito caro. O salmão, né, que é um peixe chileno, é um peixe muito procurado nessa época, mas por ser importado tem um precinho um pouco mais alto. E temos também a merluza, que é um peixe argentino, muito procurado também e que substitui o bacalhau. É, mesmo com preço mais alto, tem gente que não abre mão de jeito nenhum do bacalhau pro almoço da sexta-feira da paixão. É uma tradição, né, sexta-feira santa, toda pessoa que é católica gosta de um peixe, né, pelo menos. Mas fique tranquilo, se você não abre mão de um bom pescado na mesa, mas não pode gastar muito, tem opção por aqui. Nós temos a opção da tilápia, por exemplo, que é um peixe cultivado no Brasil. É um preço muito acessível comparado com os importados. Nós temos a tradicional sardinha, que é pescada aqui no Brasil também, com um preço mais acessível. E temos o cação, que é um peixe que não tem espinho, um peixe muito bom e também o preço é acessível. E quem vem ao mercado não leva só o peixe, né, o tempero é fundamental. Pela experiência, a dona Terezinha sabe bem do que os clientes gostam. Pimentão, três cores, né, amarelo, verde e vermelho. Salsa, coentro, cheiro verde em geral. Hum, fiquei imaginando esse tempero aí na hora de fazer uma bacalhoada. Será que rende? O bacalhau é um prato muito rendoso. O bacalhau, um pedacinho, você faz uma bela de uma bacalhoada, batatas, brócolos, pimentão, ovos cozidos, tudo, né? Tudo depende da criatividade da cozinheira. Que delícia, hein? Oh, wow!